Olá, bom dia a todos. Eu sou Pablini Rezena, responsável por eventos aqui na Ponson Reuters. Em nome da companhia, quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre os desafios da gestão de projetos jurídicos integrados. Será ministrado pelo Wallace Sintra, consultor de tecnologia aqui na Ponson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições, mas vocês podem ficar à vontade para enviar novos questionamentos no chat. Nós tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que temos disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Wallace Sintra. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Obrigado por separar esse tempo para ouvir um pouco sobre as melhores práticas da gestão de projetos jurídicos. Eu gostaria de compartilhar hoje a experiência que a gente adquiriu com clientes fazendo implementações de N projetos. Para poder começar, eu vou compartilhar minha tela. Se você puder me aparecer para o tempo. Vou compartilhar a partir de agora. Consegue visualizar? Sim, estamos vendo. Então, por onde a gente queria começar? A gente queria começar falando sobre os principais desafios em fazer uma gestão de projetos jurídicos. E aqui eu criei esse slide com base em conversas com os sponsors e com os sócios. E aí, o que eu ouvi durante a implementação de projetos jurídicos? Primeiro, falta de um ambiente apropriado. Onde você atende hoje o seu cliente quando você faz um projeto jurídico para ele? A gente vai falar aqui de N projetos. Por exemplo, LGTB, que a gente já recebeu algumas perguntas de antemão na hora da inscrição. A gente pode falar aqui numa gestão de compliance, por exemplo, de denúncia. N projetos jurídicos que você pode ter na sua área consultiva. Como é que você atende hoje o seu cliente? É um ambiente apropriado para ele? Se você está hoje aqui nos ouvindo, muito provavelmente você está em busca de entender o que tem de melhor no mercado, assim como os clientes que nos procuraram, estavam à procura de algo que fosse realmente inovador e que trouxesse um diferencial competitivo para o escritório. Outro desafio nessa gestão é garantir o engajamento. A solução que você tem, a forma que você trabalha hoje, ela tem a adesão do cliente, ela tem a adesão dos advogados. Ou seja, é uma forma simples, intuitiva de você poder trabalhar. É um desafio que se tem. Um outro desafio é permitir identificar alterações de rótulos. Gente, aqui eu tive uma conversa com sócia de um grande escritório que é focado em tecnologia, muito conhecido por ser inovador nesse sentido. E a sócia me comentou o seguinte, Wallace, eu tenho um grande problema que é a gente começa um projeto, eu sei a data que começa, mas eu nunca sei a data que termina, ela comentou. Eu preciso entender o que aconteceu no decorrer do projeto para não ter sido cumprida a data inicial. E aqui, gente, permitir identificar as alterações de rotas, a gente identificou várias possibilidades e a gente conseguiu solucionar de várias maneiras. E eu já vou compartilhar, vou dar um insight aqui, por exemplo. Quando se faz um projeto de LGTB, tem que elaborar o que é chamado de roupa. E isso tem que ser apresentado ao final para o cliente. E qual que era um dos gaps? E quando o roupa era finalizado, então o cliente era acionado para agendar uma reunião. Esse agendamento com o cliente estava demorando mais de uma semana para acontecer. Eu não podia ligar hoje para o cliente e falar eu estou com roupa pronta e eu queria um horário com você para a gente poder conversar. E eu não podia esperar que o cliente tivesse um horário para o dia seguinte. E, na média, estava demorando uma semana. Apenas o agendamento da reunião para concluir, para apresentar o roupa. Então, o que nós fizemos? Nós geramos ações, tarefas paralelas. Quando a gente vê que a gente já está para finalizar a última semana que a confecção, a validação interna do roupa, a gente já dispara o e-mail para o cliente e isso pode ser automático do próprio sistema já sugerindo datas para ele. Isso é interessante por quê? Porque a gente já pode, de antemão, prever e a gente pode, então, garantir. Gente, eu vou entrar aqui falando em identificação de rotas. Esse daqui é um ponto que eu queria explorar muito. porque, de fato, a gente tem percebido nos escritórios de advocacia que grande parte da não gestão é uma não identificação de um comportamento que é corriqueiro. Ele é contínuo dentro do escritório. Então, quando você identifica, como esse exemplo que eu dei, se torna muito mais fácil de você poder administrar e você poder mitigar esse desafio que você tem. Outra coisa é garantir os prazos, então. Então, se você se compromete com o cliente, eu vou fazer uma avaliação de LGPD, por exemplo, e eu vou fazer isso em 60 dias, como é que você garante esse prazo? E se o cliente te questiona por que você não cumpriu, você tem embasamento para você poder dizer? Esse era um grande desafio e eu estou muito empolgado de mostrar para você a solução para isso. permitir a padronização dos projetos. A partir da hora que o seu escritório otimiza e ele começa a oferecer um serviço de gestão de projetos, você ganha expertise. E é comum que os advogados em escritórios acabem... Sabem, a gente tem um turnover muito grande dentro dos escritórios de advocacia como um todo. Então, como é que você garante que o conhecimento não vai embora junto com o profissional? Mais que isso, como é que você garante que o conhecimento seja repassado a todos os advogados do escritório? Então, isso é uma padronização dos seus projetos. Isso te dá uma qualidade. Então, a gente fala muito no escritório de advocacia, no nosso ramo jurídico, como fazer a humanização do atendimento. E muitas vezes, gente, a gente, para humanizar, a gente precisa repassar entre todos os profissionais as mesmas informações para criar uma política e uma cultura. E isso pode ser facilmente trabalhado quando você tem plataformas que já te direcionam para o padrão do próprio escritório. Além dessa padronização, você tem a questão de não depender do fornecedor, para você ter, de fato, autonomia para isso. E a escalabilidade. E a escalabilidade. Você precisa escalar esses projetos de forma que se torne, então, a cultura do seu próprio escritório. Feita essa introdução, eu queria começar mostrando... E eu vou navegar, gente, mas eu não quero apresentar produto. Eu vou contar histórias aqui. E eu gostaria que você... Eu vou contar histórias e você vai entendendo o conceito. E aí você pode fazer o link na sua cabeça de N formas, tá bom? Aqui eu estou entrando no TR Law, por exemplo, que é uma plataforma utilizada em muitos escritórios, como, por exemplo, o Dupont Spirer. E eles fazem a gestão dos projetos aqui dentro dessa plataforma. O que é interessante, por que eu abri aqui o Dupont? Para você ver uma plataforma customizada. Isso é muito interessante para o seu cliente. Se você vai fazer a gestão de um projeto jurídico, é muito interessante que o escritório acesse o seu portal. Para quê? Para ele assimilar o projeto ao seu escritório. Não é que você está usando a plataforma de um fornecedor. Você está usando a sua própria plataforma. Customizada para você. Isso te dá um diferencial muito interessante a ponto de você entrar na própria cultura do seu cliente. Então, eu vou entrar aqui no TR Law e a gente vai começar a falar alguns conceitos básicos de gestão de projetos jurídicos. Primeiro ponto. Cada projeto, você pode ter um prazo definido. Cada projeto vai ter uma característica própria. Então, o que é interessante você pensar dentro do seu escritório? É você pensar em você poder criar por você mesmo os ambientes para o seu cliente. Acabamos de fechar um negócio. E quando eu entro nos escritórios é muito comum ter uma área que é ou é a financeira, ou um advogado, que é o advogado sponsor dos projetos, ou mesmo, dependendo do tamanho do escritório, um PMO, que é notificado falando olha, ganhamos mais um projeto e a gente tem que começar. E como é que a gente vai começar esse projeto? A gente vai abrir um site para esse cliente. Então, vamos dizer que a gente vai fazer um exemplo. Um projeto de LGTB, por exemplo, para o cliente X, que a gente vai chamar aqui. A gente já pode até definir um prazo de término para esse projeto e já subir o logotipo do próprio cliente. Você já cria um site, um ambiente exclusivo, que é um dos desafios que a gente viu ali no início, próprio para o seu cliente. Isso é muito interessante você pensar, porque quando eu estou criando aqui, isso é um clique e arrasta. Isso é uma autonomia. Você não precisa de um fornecedor, ou você não precisa consultar ninguém. O próprio advogado, ou o próprio PMO, muitas vezes o PMO, acaba fazendo isso daqui. Olha que interessante, gente. Eu vou entrar no site aqui de gestão de projetos jurídicos, que eu deixei preparado para a nossa apresentação e eu queria compartilhar com você. Primeira coisa, a gente já tem os advogados aqui do escritório de advocacia e a gente já tem o cliente. Isso é interessante por quê? Porque você já tem uma quebra de barreira com a comunicação. Então, pensa que sempre é interessante como é que você quer evitar um WhatsApp, e-mail? Você tem que ter um canal fluído com o cliente. Se você quer falar com a sua gerente do banco, se você tem um aplicativo, você pode conversar com ela por ali. Você não vai ligar para ela. Ela pode não poder te atender nesse exato momento, mas ela pode te atender daqui a 10 minutos, por exemplo. Então, aqui você pode, desde mandar mensagens, a conversar, inclusive, por Microsoft Teams, se você quiser. É disruptivo. Você garante o acesso ao cliente. Você pode seguir, porque é uma plataforma social também. Então, tudo que os advogados vão fazendo em relação a esse projeto, o cliente vai sendo notificado. Essa é a... Começa-se aqui a colaboração e a integração entre os grupos, entre as pessoas. Agora, nós começamos agora aqui o projeto. Então, nós temos que cadastrar esse projeto, certo? Ou a gente pode vir, por exemplo, numa lista para ver se já existe algum cadastrado. Eu deixei o pré-cadastrado aqui e eu deixei esse pré-cadastrado como se estivéssemos fazendo, prestando serviço, por exemplo, para a época. E o que é interessante? É... Passar isso para o advogado, gente, com informações, essa proposta. Por quê? Você vai ter que revisitar esse projeto em algum momento, sejam para os relatórios, para você saber enfrentabilidade, para você saber quanto tempo que se demora, melhores práticas, ou simplesmente porque o cliente pediu uma revisão desse serviço. Então, aqui eu tenho dados, por exemplo, isso é totalmente customizado, tá? Tudo que eu estou mostrando aqui é de acordo do seu jeito, isso aqui está baseado em boas práticas de escritórios que nós implementamos. Então, você tem o cliente, o número da proposta que foi enviada, o nome do projeto, qual que é o escopo dele, e-mail do responsável, por quê o e-mail do responsável? Porque você pode daqui mandar notificações automáticas para o cliente. A cada final de etapa, a gente já vai ver ali as tarefas e como isso pode ser gerido, cada etapa do seu projeto jurídico, você pode enviar e-mail de notificação, olha, temos boas notícias, já encerramos essa fase do projeto. O advogado não precisa se preocupar com isso, gente. Se você tem uma plataforma que trabalha para fazer essas notificações, gera engajamento e você, ao mesmo tempo, humaniza o atendimento fazendo uma aproximação com o cliente através da tecnologia. Então, você usa o que tem de melhor dentro da plataforma para o seu negócio. Então, você tem a data de início e de fim do projeto, essa data aqui é a primeira data do projeto. É a expectativa que o escritório tem, que o cliente tem quando foi negociado. E essa data aqui não vai ser alterada, ela vai servir para comparação, já vou mostrar daqui a pouco, com o resultado final do projeto. quantas horas foram contratadas, se a contratação for por horas. Então, por exemplo, são 400 horas para esse projeto e o valor da hora sob demanda, por exemplo, de R$ 1.500 por hora adicional. Se tem multa, se não tem multa, porque o advogado também já sabe como priorizar e a gente já pode usar o próprio workflow da plataforma para priorizar os contratos que tem multa para você não ser penalizado na sua gestão de projeto. Se você tiver que priorizar alguma coisa, qual que é um dos critérios? Logicamente, valor do contrato, a representatividade que o cliente tem para o escritório e um desses fatores também é multa contratual. Se você quiser passar para o advogado condições de pagamento, para ele também saber e já poder startup financeiro e a questão de RFP, se veio ou não por RFP, então você já sabe e aqui, de novo, é customizado, então você pode passar. Isso é interessante, gente, e aqui a ideia, como eu comentei, não é mostrar uma plataforma, é mostrar a ideia para você e você conseguir linkar com o que você tem hoje dentro de casa e você poder avaliar se você está seguindo as melhores práticas de mercado daquilo que a gente sabe que o mercado tem executado. Uma vez que a gente fez isso daqui, a gente fez esse cadastro, automaticamente o advogado que foi selecionado, deixa eu selecionar de novo aqui, só para poder mostrar, eu já posso atribuir o advogado, então vai ser o Wallace o responsável, mas por exemplo o Wallace vai sair em férias, então também quero que o Diego seja o responsável, por exemplo, e ambos serão notificados pela plataforma e na fila de pendência deles ambos serão responsáveis, o Wallace e o Diego, então você consegue já atribuir os responsáveis, agora sim nós vamos começar o projeto efetivamente, agora a parte mais interessante, aqui eu vou começar primeiro falando por tarefas, então falando por tarefas, o que a gente vai ter aqui? a gente vai ter algo que é escalável, lembra que eu comentei no início, é um dos desafios, então olha que interessante, é muito comum você ver por aí plataformas que você precisa sair criando as tarefas, uma a uma, aqui não, olha que interessante onde você pode chegar, eu quero criar tarefas do meu modelo, modelo, eu já tenho modelos aqui no escritório, já é um padrão, já é padrão o nosso escritório, então o que acontece aqui? A gente tem, por exemplo, em LGPD, a gente tem a nossa LGPD padrão, a gente tem uma LGPD só de relatório de diagnóstico, quando a gente é contratado só por culpa, por exemplo, a gente tem o nosso M&A, a gente tem uma LGPD completa, já vamos colocá-la também, e a gente tem aqui também até funil de vendas, gestão de contratos, e tudo que você fizer, gente, você salva e você replica isso depois, tá bom? Então o que acontece aqui? A gente tem, vamos fazer aqui, por exemplo, uma LGPD completa, como exemplo, gente, olha que interessante, em um clique, em um único clique, a plataforma é capaz de fazer a criação de todas as colunas para você, já com todas as tarefas, em um clique, todo um projeto de LGPD, isso é padronização, isso é escalabilidade, ou seja, você já tem como fazer essa ampliação de uma maneira muito transparente para você, ok? O que acontece aqui? Vamos dizer que o nosso projeto de LGPD começa com uma qual inicial, entre o advogado e o cliente, é o nosso primeiro projeto, olha que interessante, quando isso daqui foi montado, eu já tenho, inclusive, uma linha do tempo, então olha que interessante, a qual inicial, pedir para a plataforma pular a final de semana, quando o último prazo terminar na sexta-feira, e na segunda começa o segundo prazo, que vai ser a call de business, entre o advogado e o cliente, depois já é a seleção de áreas, e em paralelo já funcionando o workshop de sensibilização do projeto. E aqui, você já tem toda a linha do tempo do que vai acontecer. Agora, olha que interessante, o cliente ou advogado, ele gostaria de visualizar aqui em cards, porque você pode clicar e arrastar, é metodologia ágil, é o que sempre se ouve de metodologia ágil. Você é bem sincero e transparente com você, que muitas vezes, isso aqui é bonito, mas muitas vezes, os advogados, os clientes, muitas vezes, preferem visualizar em listas isso daqui. Se você tem preferência, gente, por visualizar em lista, não se culpe por isso, porque muitos clientes pensam da mesma forma. E o que acontece? Seja em lista ou seja em cartão, já com a linha do tempo, você pode já prever o seu projeto. Isso é muito interessante. E aí, eu vou começar a dar alguns, algumas apresentações do que você precisa pensar. Você viu ali na linha do tempo que a gente já tem as tarefas programadas ou relacionadas e essa primeira tarefa da qual é o inicial, ela é até sexta-feira, dia 12. Foram quatro dias definidos para que isso acontecesse. Vamos dizer, por exemplo, que o cliente não pode atender. Ele demorou para assinar o contrato com a gente, ele demorou. Então, o que acontece? eu vou assumir essa tarefa aqui, eu que vou fazer, por exemplo, a call inicial com o cliente, eu que estou responsável por ela, tá? Porém, o cliente, ele, vamos dizer, que ele saiu em férias. Então, o cliente saiu em férias e só vamos, e a disponibilidade para a conferência é apenas na próxima quarta-feira. Por exemplo, tá? E aí, eu vou mudar, então, a data desse projeto e vou colocar que a gente vai falar na próxima quarta-feira, dia 17, não é mais dia 12. Gente, eu mudei totalmente o projeto. Aí, lembra que eu falei no início que essa sócia desse grande escritório, ela comentou que o maior problema é que ela sabe quando começa e nunca sabe quando termina o projeto, aí que a gente começa a ver que são coisas do dia a dia que acontecem. Não é culpa do advogado, mas como é que o advogado se garante disso daqui que está acontecendo? Então, olha que interessante, a partir da hora que a gente alterou o projeto, o Haikyuu ele já armazena para você, ele armazena para você o que foi alterado e por quem foi alterado. Então, por exemplo, deixa eu entrar e fazer essa alteração aqui, por exemplo. Eu vou colocar então que o titular sou eu dessa tarefa aqui, acabei não salvando. Agora sim, eu estou como titular dessa tarefa, então o cliente saiu em férias em férias e a disponibilidade é na próxima quinta-feira agora eu vou colocar. Ok? Salvei e vou alterar agora aqui para a próxima quinta-feira dia 18. Ok? E o que vai acontecer agora? Nós vamos ter aqui na apuração geral automaticamente, olha só, o Alasin alterou essa data no dia 9 de maio para o dia 18, informando que o cliente saiu em férias e a disponibilidade é na próxima quinta-feira. Gente, quando eu apresentei essa solução para a sócia ela falou Alasin era exatamente isso que eu queria. A gente conseguiu, gente, a partir desse tipo de relatório entender o comportamento do projeto e é o que a experiência tem nos dito quando a gente entra em cada escritório para fazer implementações de projetos jurídicos. E esse é um insight que eu queria passar para você. Começar a fazer de alguma forma que você tem dentro do seu escritório, esse tipo de controle. Aqui, é lógico, uma plataforma que eu estou mostrando aqui como Raikyuu é muito simples porque é automático. Agora, mesmo que você não tenha um Raikyuu, você precisa ter um controle desse. Você precisa começar a mensurar o que está acontecendo para o projeto não acontecer na data que você está querendo. Então, numa conversa dessa, o cliente pode falar poxa, o projeto atrasou em uma semana. Se você tem uma apuração geral como essa, você já pode expressar para ele. Sim, atrasou porque quando nós fechamos o contrato, você saiu em férias e nós não pudemos começar na data em que ela foi acertada. Agora, a linha do tempo, gente, ela já foi automaticamente reformulada. A reunião vai acontecer não mais até sexta, dia 12, mas até quinta, dia 18. Olha que interessante. E ele já redistribuiu todas as outras etapas do projeto. Se você quer já deixar responsáveis, eu já posso criar e disparar inclusive os e-mails para esses usuários saberem quando essas tarefas vão chegar para ele. Ele já tem uma previsibilidade. Então, sabe aquela reunião semanal que você tem com o time? Ele já, o seu advogado já vai ter previsibilidade. Ele já pode chegar para você e falar, olha, eu já estou vendo que eu vou ter na próxima semana cinco projetos para tratar. Cinco. Vamos dizer, eu não vou conseguir tratar cinco projetos simultâneos. E você já pode fazer uma redistribuição. Gente, antes que o prazo vença. E como que isso é possível? Por boas práticas. Por boas práticas de você saber o que vai acontecer nos outros projetos, de você poder integrar essas informações e linkar com a agenda dos outros advogados. Posso trabalhar aqui também com a própria agenda, eventos. O que em cada projeto que o advogado está trabalhando. Então, quando vai para uma reunião semanal, eu posso consolidar uma agenda e o advogado já pode simplesmente abrir, ele não precisa trabalhar em relatório para a reunião. Ele vai simplesmente para a reunião e ele vai expor para a equipe. O projeto é o A, é o B, é o C, é o D. Simples assim, eu estou fechado até essa data com esses projetos aqui, essas tarefas e tal. Preciso de ajuda, não preciso, eu te ajudo nos seus projetos. Ou seja, você passa a ter essa questão de previsibilidade que resolve um dos grandes problemas que a gente vê normalmente na questão de gestão de projeto jurídico nos escritórios de advocacia. Queria comentar outras coisas de outros tipos aqui, de projetos, como por exemplo, ou algumas particularidades, aí eu vou partir para um outro projeto. Não sei se você percebeu que a gente tem aqui esforço estimado em horas, então vamos dizer que para essa tarefa aqui eram duas horas para a gente poder marcar essa conferência, e vamos dizer, por exemplo, que o esforço real, ele foi de uma hora, por exemplo, ele foi menor do que o que tinha sido previsto inicialmente. Gente, o que é interessante? Aqui é um portal que o cliente pode acessar, só que você tem total, gente, total flexibilidade para configurar o que o cliente pode visualizar ou não. Então, por exemplo, nesse formulário que eu acabei de preencher, eu coloquei ali a informação de que a gente tem uma hora hora real diante de duas que foram previstas, essa hora é na interna, ela não tem que ser apresentada para o cliente. Então, olha que interessante, quando a gente fala esforço real em horas, por exemplo, olha que interessante, eu não estou permitindo que o cliente visualize esse campo, o cliente não pode visualizar, não faz sentido para ele, isso é interno do escritório, é um clique, e você pode fazer a configuração por você mesmo, e você pode criar, você pode ver, eu criei aqui um grupo de cliente, um grupo do escritório, um grupo de estagiários, e você pode ter permissionamentos diferentes para cada grupo, você pode já ter aqui também um grupo financeiro, por exemplo, ele já pode ser acionado, ok? Eu fiz isso inclusive para um escritório, a gente inclui o financeiro e quando o projeto é tido por finalizado, o financeiro é automaticamente notificado, ou seja, você tem uma integração de todos os projetos para fins de faturamento, para fins de emissão de relatório final, e assim por diante, tá? E isso, gente, vai logicamente alimentando os nossos dashboards, né? E conforme vai alimentando os dashboards, você começa a ver quais são as tarefas que estão pendentes, o que que já foi feito, então aqui a gente já completou 4% dessas tarefas, a gente já tem atividade por lista, então você vê que entrevistas são duas atividades, o mapeamento são sete atividades, aqui você já tem três para matriz de ativo de informações, relatório de diagnóstico são oito, e você já vê, ó, as tarefas que foram concluídas, então você vê que a gente acabou concluindo ali no nosso exemplo uma que era de mapeamento, né? Então você consegue ver as próximas tarefas, você já começa a distribuir para cada um o que que eles estão fazendo e assim por diante, tá? É... Falamos então dessa questão de formulários, campos customizados, níveis de permissionamento por usuário, né? Por cada grupo, por cada cliente, a questão de você integrar com outros lugares, agora olha que interessante, você também tem os documentos. E aí eu queria comentar nessa segunda parte aqui da nossa conversa, é como fazer uma gestão dos documentos desse projeto. Aqui, por exemplo, eu acabei pegando aqui da minha cabeça o LGPD como um padrão, Aqui é um modelo, um exemplo para o nosso webinar. mas dentro de um LGPD você tem que pedir a documentação para o cliente. Como é que você pode fazer essa gestão? Eu vou para um outro projeto, eu vou sair desse daqui para entrar em um outro, para mostrar como você pode fazer uma gestão diferenciada. Tanto via Kanban, então aqui, né? Vamos começar com o que eu chamo de checklist. E aí a gente fala em checklist e em do villages, tá? Para a gente poder fazer parte e abrangir aí toda a gestão de um projeto jurídico. Então, checklist. Vamos dizer que você tem dois tipos, tá? Ou você faz por Kanban ou você faz por lista. Eu deixo aqui, gente, sempre para apresentar. Porque eu tenho clientes que adoram Kanban, eu tenho clientes que adoram Filas, né? Então, o interessante é você tomar uma decisão de como você quer para dentro do seu escritório. Aí, olha que interessante aqui. A gente já tem algumas tarefas, você pode ver que elas já estão prontas, isso daqui é um checklist. Então, por status, cópia de acordos coletivos, tá? Cópias de acordo coletivo, por exemplo. Nessas cópias de acordo coletivo, vamos dizer, por exemplo, que eu quero pegar e dizer que eu já concluí, né? Cópias de acordos coletivos, cópia de acordos. Vamos dizer que o cliente, ele disse que entregou esse documento aqui, ele já até saiu, você viu que atualizou e a cópia de acordos já não está mais. Não é porque o cliente disse que entregou que está entregue, isso vai cair para uma fila de avaliação do jurídico e você pode trabalhar com filas e cambão ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, cópias de acordos coletivos, o cliente disse que entregou isso daqui, ele de fato entregou, eu posso dar como concluído e aceitar, eu posso falar não precisa mais entregar, eu classifico como NA, ou eu solicito um complemento. Então, por exemplo, favor, incluir todos os acordos. Por exemplo, e só em fazer isso daqui, gente, e atualizar as cópias de acordos coletivos, ó, já saiu da lista do jurídico e já voltou para a lista do cliente. cópias, né? Cópias de pontos dos andamentos, cópias de acordos coletivos. Olha aqui, ele caiu para a fila de informações trabalhistas, complemento de informações. E ele está aí, aguardando, já está vencido, inclusive, aguardando o posicionamento do cliente. gente, ou seja, você consegue fazer um controle muito interessante de toda a documentação. Eu comentei de filas e Kanban. Eu vou ser muito franco que eu prefiro filas, tá? Se você gostaria de uma opinião de um consultor, eu digo que eu prefiro filas. por quê? Porque quando está, por exemplo, aguardando o recebimento, você pode obrigar o seu cliente a fazer algumas coisas, como, por exemplo, ah, eu vou dizer que a lista de arrendamento de equipamentos está pronta. E eu posso obrigar o cliente a dizer que documento é esse. Porque vão ter as pastas com vários documentos. E vamos dizer que é esse documento aqui. O cliente vai lá e te informa o que ele está entregando. Ou seja, quando o advogado vem abrir, lista de arrendamento de equipamentos. É esse documento aqui, ó. Ah, ok. É esse documento mesmo. Então, eu posso vir aqui e simplesmente colocar como concluído. Aceitei o documento. Ok? Ou seja, o que você tem aqui? Você pode trabalhar... Deixa eu só ver... eu vou colocar como NA. Pronto. Não precisa mais me entregar esse documento. Por exemplo, já vi aqui... Ok. Então, você tem aqui um relatório vivo, vivo dos seus documentos. E não é só esse relatório, porque o que você está vendo aqui, você pode fazer uma exportação. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e exportar já esse relatório para um XLS, para um PDF, para um CSV. Ou seja, você tem total condições, gente, de gerar o relatório automaticamente de acordo com uma foto do seu trabalho. Simples. Você não vai precisar ficar trabalhando em Excel, em PowerPoint. Não. Você já gera isso daqui. Inclusive, o cliente já pode acessar por lá. Ele tem acesso ao ambiente, ao que ele pode visualizar. E olha que interessante. Você já pode pegar aqui, por exemplo, e visualizar o seu dashboard de documentos, de checklist. Isso daqui, gente, é algo que os clientes se encantam muito. Então, olha que legal. Nesse deal, nesse projeto, nós pedimos 113 documentos ao cliente. 113. A gente está aguardando que ele nos envia 51 documentos. A gente está avaliando porque ele já disponibilizou 31. A gente já devolveu para ele complementar 6. E já tem a avaliação concluída de 25. Ele entregou 25 desses 113 que a gente pediu. E o que é interessante? É que você pode clicar e chegar diretamente. Então, por exemplo, quais são os 6 documentos em que a gente está aguardando o complemento dele? em um clique a plataforma é capaz de te levar e te mostrar quais são exatamente os 6 documentos. Então, se o cliente te liga e fala poxa, a gente atrasou o projeto, pois é, tem esses documentos que você não complementou, eu ainda não consigo fazer uma avaliação completa por causa disso. Você começa de novo a ter esses insumos de uma gestão 360 e você começa a ter os gráficos de, por exemplo, informações financeiras. Aqui a gente está dividindo o que foi concluído, o que não foi entregue por tipo de assunto, ou seja, está aguardando o complemento de informação trabalhista e de contratos. Olha que visão legal do seu projeto jurídico. Estamos concluídos com as informações financeiras, a questão tributária já foi avaliada, propriedade intelectual também, estamos quase prontos na avaliação de contratos, tudo sobre organização, indicadores já fizemos, só que a gente nem começou ainda. A questão de licenças, alvaraz, ambiental, eles não disponibilizaram isso daqui. Então você começa a ter uma visão inclusive de quem você precisa acionar dentro do seu cliente e você começa a ajudar o seu cliente. Por quê? você não fala apenas, gente, ah, vocês estão me devendo documento. Não, vocês estão me devendo informações do contencioso de vocês, informações dos clientes. Então tudo que você colocar, isso fica em gráfico de uma maneira muito interessante. E de novo, você pode conversar entre todos aqui. Agora, a partir da hora que o cliente vai te entregando os documentos, você já pode fazer uma gestão integrada deles. então veja só, a gente já tem 74 due diligence aqui para fazer. A gente finalizou 11, tem 63 em avaliação. E a gente já identificou 18 riscos aqui. Poxa, onde estão os riscos? Se eu clicar, ele já me leva também para o relatório. E olha só, você está aqui assistindo esse webinar, você não teve acesso a esse projeto até então. Olha só que em poucos minutos, você já vai entender o que está acontecendo nesse projeto aqui. Contrato de direitos e obrigações, esse contrato não está assinado e para mitigar o advogado recomendou submeter para assinatura. Mas o que ele está dizendo? O relatório é vivo, você clica e já abre o documento, gente. É disso daqui. Se você quiser, você pode inclusive fazer anotações para você já direcionar o seu cliente. Então, é isso daqui, você pode deixar um recado para ele. Você já pode, por exemplo, fazer marcações, você já direciona onde você quer que ele veja. E quando você salva isso, gente, você pode salvar ou para o cliente ver ou só para você ver também. Então, imagina que toda avaliação de documento, você não vai mais precisar ficar com bloquinho, anotação, post-it, não. Onde está a anotação do documento? No próprio documento. é só você abrir o documento, gente, e você já vai ver as suas anotações lá. Mais que isso, a gente começou dizendo aqui que esse contrato não foi assinado, e esse é o risco que a gente tem a mitigar. Então, você pode enviar para assinatura daqui mesmo. Nós já estamos integrados tanto com o AdocSign quanto com o AdocSign, e você pode fazer assinatura digital ou eletrônica, ou seja, com ou sem o certificado digital, de quantas pessoas você quiser, e você pode, é uma integração tão interessante, gente, que as funcionalidades que você tem lá na AdocSign, você vai utilizá-las todas aqui em integração. Você não precisa acessar AdocSign para poder fazer esse controle. E quando esse documento for assinado, você vai ser notificado, e essa versão assinada já vai tomar o lugar dessa versão que a gente submeteu para assinatura. Então, isso te dá uma flexibilidade muito grande nessa gestão documental. E, por fim, a gente vai ter, então, essa questão das due diligence com todos os dashboards do que você está fazendo como advogado, e a gente coloca a identificação do risco, qual que é a classificação, qual que é a probabilidade, a matéria. Então, tudo o que você quiser de dashboards, a gente vai gerando aqui. E o que é interessante, quando a gente pega para fazer uma avaliação, vamos avaliar aqui o documento, vamos avaliar um contrato, por exemplo, que já foi entregue para a gente e está pendente. Você já viu que tem risco, que não tem, e esse contrato de leasing aqui ainda não foi avaliado. Então, vamos avaliá-lo. Quando a gente vai avaliar um documento, olha o que você pode pensar de facilidade para você. Enquanto você está visualizando o documento, ao mesmo tempo, você já pode avaliá-lo. Ok? Com campos que são totalmente personalizados, totalmente personalizados. Então, imagina que você pode aqui, por exemplo, fazer, existe risco? Se você colocar que não existe risco, o sistema pode não te perguntar mais nada, você já fez uma classificação. Agora, se existe risco, então você tem que classificar, você tem que dizer que matéria esse risco. Vamos dizer que isso aqui é um contrato, vamos dizer que esse contrato aqui também é não assinado, por exemplo. Contrato não assinado, análise, documento de alto valor com 10 anos de duração de vigência é não assinado. Recomendação, submeter para assinatura, por exemplo. Classificação de risco, vamos dizer que é um risco médio. Probabilidade média também. Quer gerar alerta, você já pode notificar o seu cliente. Então, se você está fazendo uma avaliação de alguns documentos e você descobre algo muito grave, uma empresa está devendo 20 bilhões no mercado, isso pode inviabilizar qualquer tipo de negociação, seu projeto pode acabar por aqui. Então, você simplesmente pode já gerar o alerta para o cliente, ele nesse momento já vai ver, talvez você nem precise finalizar o projeto, você encontrou algo que necessita de um alerta. você pode colocar um comentário, contrato de um milhão, por exemplo, sem assinatura. Isso já vai para o cliente também. E pronto, nós salvamos, esses campos são totalmente customizados. E o que vai acontecer agora? Você já vai ter os dashboards atualizados, inclusive com os alertas, atenção especial. Quais são os documentos de atenção especial que a gente tem? a gente tem aqui esses documentos com atenção especial que foi disparado alerta para o cliente. E claro, gente, você pode trabalhar qualquer tipo de documento, não só com avaliação, mas também por integrações. A gente já está integrado com o Word Online, com o Word da Máquina, com o Office, você pode já lá do Outlook e também em breve a gente já está fazendo esse lançamento do Gmail, você salvar os e-mails aqui dentro do projeto. Então, imagina que você está lá disparando o e-mail e você automaticamente já pode salvá-lo aqui. Você já tem aplicativo da plataforma, então o seu cliente pode acessar tudo o que você está vendo aqui pelo celular dele, online. de qualquer equipamento, ao mesmo tempo em que a gente já tem esses projetos todos sincronizados, olha só, inclusive aqui, dentro do Explorer. Então, você já pode visualizar todos os seus documentos, todos os seus projetos de dentro da própria plataforma. Então, esse daqui é uma forma de gestão de projeto integrada, integrada já com DocuSign, integrada já com o pacote Office, já com Google Suite, com Outlook, com Gmail, você já tem a integração aqui entre as equipes, você já tem, inclusive, via Microsoft Teams, você tem toda a gestão que você pode fazer por filas, você pode fazer por tarefas, você já tem os workflows trabalhando por trás, de acordo com o seu negócio, disparando e-mails, fazendo as notificações, fazendo o controle de prazo, fazendo esse log de alterações justificadas do projeto para que o cliente possa, para que tanto o escritório quanto o cliente tenha uma visibilidade do porquê houve alguma mudança de rota, então é uma plataforma focada realmente para escritórios de advocacia. Então, como eu comentei, eu queria trazer aqui para vocês conceitos de melhores práticas nos escritórios de advocacia para a gente poder fazer a tratativa. A gente está indo para o final e eu queria aproveitar para responder algumas perguntas que nós recebemos aqui, se você tem algumas você pode postar agora, eu vou tentar responder todas, mas Fabrício Barbi, ele perguntou como integrar projeto de adequação LGTB e outros pautados em gestão de risco? Olha que interessante, são tipos diferentes de projetos jurídicos e você pode fazer aqui com escalabilidade e a centralização desses projetos numa única plataforma. Então, isso te garante ter um controle máximo de todo conteúdo que você tem com as especificidades que você precisa. Você pode ter ali os modelos de LGTB, o modelo de gestão de risco, os outros modelos que você queira e isso fica automaticamente escalável em um clique como eu mostrei ali. Então, você consegue integrar dessa forma, consolidar dessa forma e dar visibilidade diferenciada para todos os, tanto para o cliente quanto para o advogado. Uma outra pergunta aqui que é da Fabiana, quais ferramentas de tecnologia mais indicadas para contribuir na gestão de projetos jurídicos? Excelente pergunta. Fabiana, assim, a gente comentou aqui, por exemplo, sobre Kanban, eu mostrei o Kanban e eu também mostrei fila. Basicamente, você tem essas formas de fazer a gestão. A gente ouve muito de Kanban no mercado através de metodologia ágil. Metodologia ágil é interessante porque é um clique e arrasta. Você clica, arrasta e você tem já um painel visual. Isso facilita muito para quem é visual. Agora, sendo muito transparente, como eu comentei durante a apresentação, não é o caminho que os escritórios mais seguem. Você pode ter uma gestão por listas com algumas vantagens. Cada um vai ter a sua vantagem. Então, qual que é a grande vantagem do Kanban? Comodidade, a facilidade, a questão visual. Essas são as vantagens desse tipo de plataforma de metodologia ágil. E qual que é a grande vantagem de você trabalhar com filas, com endereçamentos, com as planilhas ali? É que você pode trabalhar de uma forma mais inteligente no sentido de, para você poder passar de fase, de etapa, você precisa cumprir certos requisitos. Não é um clique e arrasta. Ok? Não é um clique e arrasta. O clique e arrasta, ele é solto. O advogado pode ir lá e dizer, concluir. Quando você trabalha com as filas, você pode condicionar de uma maneira muito mais simples que os usuários, eles precisem acessar e responder questionamentos obrigatórios. Bem como exemplo aqui, o cliente mesmo entregar a documentação e te mostrar o link. Ele sabe linkando o checklist com a planilha, com o próprio documento. Então, você, como advogado, receber o documento, você vai ter o checklist e no checklist você já clica e vê. Isso é uma vantagem que tem dentro das filas. Ah, mas eu posso adicionar o documento dentro da tarefa? Também você pode, uma forma também que alguns escritórios trabalham. mas eu te responderia em linhas gerais que é muito interessante você pensar em plataformas que sejam de metodologia ágil ou que sejam de filas, tanto faz, mas que te permitam customizar, fazer a gestão de uma forma personalizada, escalável e que você possa ter a flexibilidade de acionar, disparar esses e-mails, fazer a gestão automatizada e, claro, ter esses logs para você poder verificar e identificar quais são os desvios de rota que você teve para você dar um relatório que não é só de conteúdo. Olha, eu estou te entregando aqui o meu relatório de avaliação de aderência LGPD. Está com três meses de atraso, mas o relatório está aqui. Então, se são com três meses de atraso, não é mais só o relatório. Você precisa, na reunião final, de lógica, a gente não precisa se indispor com o cliente, mas a gente precisa mostrar para ele o porquê. Então, olha, a gente tinha planejado que seriam 60 dias, 70, a gente viu que foram 90, 100 dias, a gente percebeu que férias impactaram e tal, e isso mostra para o cliente que você estava no controle, isso mostra para o cliente que você sabe e o que você está fazendo, e isso é mais legal ainda, Fabiano, quando você faz esse tipo de atendimento, atende o cliente que a equipe trabalhou. Então, essa mesma sócia que eu comentei, ela me disse, Alice, hoje, quando eu vou falar com os clientes e apresentar o projeto final, depois que apresenta o projeto final, ela vem para fazer a conclusão, então ela entra, uma dessas grandes sócias que são muito conhecidas no mercado, então você conversa com ela no início do projeto e ao final do projeto. E ela pega agora esse relatório e ela entra nas reuniões e ela falou, Alice, eu consigo mostrar para o cliente que eu estou no comando de tudo ali. É como se ela estivesse mergulhada em cada projeto. Como? Na conclusão, ela entra nesse relatório em poucos minutos, gente, ela se atualiza e entra na reunião com o cliente. Ah, nós vimos que tivemos esse empecilho, conseguimos resolver dessa forma, se a culpa foi nossa, desculpa, ela já entra com esse discurso, se não, ela já coloca, olha, foi exatamente aquilo ali que aconteceu e assim por diante. Então, esse tipo de solução que te dá a informação transformada para que você possa tomar decisão e se posicionar é o melhor que você pode conseguir para o seu escritório. Tem mais uma, acabou de chegar, Fernando Pereira. Como ficaria a organização dos documentos de cada projeto e com relação aos documentos de ed do Legal One, haveria algum vínculo com o HiQ? Excelente pergunta, Fernando, muito obrigado. cada projeto ele fica no próprio site do projeto e ele ao mesmo tempo fica disponível para você localizar de qualquer lugar, inclusive a partir do Legal One que a gente tem a integração lá com as pastas. Então, se você precisa usar, tem a integração para fins de gelo, para fins de documento. Então, respondendo a sua pergunta, fica disponível em cada site que é onde tem que estar. Então, o seu projeto LGTB vai ficar disponível ali. Se eventualmente, já que você comentou de Legal One, que é a plataforma jurídica, abriu-se um processo, você pode apontar o processo do Legal One para aquela pasta em que foi feita, onde foi feito aquele projeto, porque lá estão os documentos. Você pode apontar e o Legal One visualiza automaticamente o que está lá no HiQ. Muito obrigado pela pergunta, foi muito legal. E o Leandro Miro perguntou, o HiQ é integrado com o Legal One para fins de GED? Sim. Então, você pode, nesse exemplo que eu acabei de responder aqui com o Fernando, você pode sim ter os documentos já integrados em cada site de projeto dentro do HiQ, isso já integrado. já integrado com o Legal One. Ok? Outras perguntas que você tenha, pode nos encaminhar, a gente vai ter prazer de responder em seguida. A gente está chegando ao final aqui do nosso encontro. Então, eu queria agradecer a você que nos acompanhou aqui até o final. A gente teve uma audiência que se permaneceu estinável até agora. Quem entrou ficou até o final. Então, isso significa que foi atrativo. Eu fico muito feliz por você ter ficado aqui com a gente e que esse encontro tenha te ajudado de alguma forma a abrir a mente o horizonte do que tem de melhores práticas no mercado para você poder fazer uma gestão 360 do seu projeto jurídico. A gente fica à disposição. Obrigada, Wallace. Tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito aqui hoje. Acho que é um tema muito relevante para apoiar os escritórios e os departamentos jurídicos também. Quero agradecer por ter aceitado novamente esse convite de administrar um webinar aqui conosco. É um tema tão importante. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu informo que este webinar vai ficar gravado. Essa gravação será disponibilizada em alguns dias em nosso site. você também pode acessar os webinars anteriores. É só acessar www.consumwriters.com e nos vemos no próximo encontro. Até breve. Tchau, tchau.